Professor Suzuki, could you tell us in a few words about the practical application of the Suzuki reaction? A reação de Suzuki serve para muitos processos industriais, para realizar a preparação de ligação carbono-carbono. Exemplos desse aqui vem da indústria farmacêutica, por exemplo, compostos que são utilizados para tratamento de hipertensão. Também tem compostos que são utilizados quando o antibiótico não funciona perante bactérias resistentes, como a maestina, por exemplo. A indústria, a agricultura também precisa desses compostos, então os rebecidos são mais facilmente preparados. Outra aplicação é a aplicação preparando líquidos cristais.